Padre Rulim, Padre Rulim é um santo, teve muito mais sinais de santidade do que mesmo o próprio Padre Cis. E aí o Padre Rulim é um homem hoje que é olhado ali diferente, a igreja parece ter medo de se aproximar de Padre Rulim e ser santa, né? Os padres, os bispos que passaram aqui tudo, então o Padre Rulim é um homem de Deus, um santo, aquele homem que renunciou aos privilégios, a ser bispo, ou ser a ser bispo, né? Não, eu vou ficar aqui como uma luz nesse sertão escuro, né? E aqui ser esperança para as pessoas, e aqui pessoas jovens do desverso do estado, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, como um todo, uma gama de pessoas que vieram beber dessa luz de inteligência, de cultura, de saber que é o Padre Rulim. Então esse padre precisa ser mais olhado, tanto é que o Padre Rulim nenhum movimento, é praticamente zero, o movimento foi feito pela beatificação de Padre Rulim ou santificação, isso é o quê? Isso é uma falta de fé, de zelo, falta de apreço, falta de inteligência, de todo o segmento, da classe social, política e igreja, como tudo. E o outro aspecto também, fundamental, é a memória. Tem cabimento você hoje celebrar 223 anos de nascimento desse padre em nossa terra, e você não tem um museu, você vê um aluno do Padre Rulim, de Juazeiro do Norte, lá você encontra um museu do primeiro mundo, um mozuléu perfeito, uma história, uma estátua, quer dizer, uma cidade que cresce todo em torno desse misticismo, dessa santidade, dessa categoria social, desse grande colaborador da pátria, o Padre Cis, e Cajazeiras, exatamente, eu diria, agachada, indiferente, quer dizer, isso é um absurdo, além de ser covardia e ignorância da cidade como um todo, a irresponsabilidade dos gestores. Quanto o gestor necessita, ah, porque os gestores são ateus, ou são evangélicos, não. Os prefeitos daqui, uma boa parte das outras décadas foram ex-seminaristas, inclusive o atual Zé Aldemi, e você, Cajazeiras não tem um museu? Isso é falta de quê? Primeiro, falta de gratidão, falta de inteligência, falta de compromisso com a cultura da cidade, né, isso é grave. Então, essa falta, esse pecado, todos esses prefeitos estão levando, todos os ex-seminaristas estão levando, e todos eles disseram que iam fazer. Zé Arim disse também que iam fazer ex-seminaristas, né, Zé Aldemi é ex-seminaristas, porque esse povo não faz, não fez, não faz, ninguém sabe se um dia haverão de fazer o museu. A família de Padre Rolim é uma das famílias mais ilustres, mais cultas, mais bem aquinhoadas financeiramente. Quantos parentes de Padre Rolim aqui moram em Recife, Fortaleza, se dispuseram até a ajudar em tudo, no museu, material, mas nem o projeto, com as suas devidas, mandaram um projeto torto para Fortaleza, né, depois a comissão lá, os farentes de Clóvis Rolim, não, façam as correções de vida para a gente mandar o material. Você mandou, Zé Neto? Eu mandei, a Prefeitura mandou? Nunca. Então, resultado, é uma falta de zelo, de amor, isso tem que ser feito. O senhor acredita que o Padre Rolim, a memória do Padre Rolim, para Cajazeiras é mais um mito do que algo concreto? A imagem do Padre Rolim é exatamente a imagem que se tem, é uma imagem parcial, é uma imagem mais épica de retórica do que mesmo na realidade, porque, por exemplo, a própria Igreja Católica que ficou aí com essas relíquias do Padre Rolim jogando em cima de catedral, vai para Diocesano, vai para um canto, vai para outro, ocupa em come, né, e hoje praticamente se resume a nada. O que é falta de quê? Primeiro, falta de visão. Depois, falta de respeito com a própria história, falta de inteligência, como é que você tem um santo, rapaz, na sua cidade e você não valorizar? Parabéns à Souza, que vai estar valorizando as pegadas dos dinossauros, né, que vai conseguir muitos recursos agora. Por quê? Porque está fazendo a parte, Cajazeiras não ter. É porque não tem recurso em Brasília, no Ministério da Cultura, para fazer um museu? É porque não tem deputados federais votados? Ou é porque Cajazeiras não é importante para ter recurso para fazer um grande museu, o Mozuléu do Padre Rolim? Não faz por quê? Não faz uma questão de visão, uma visão curta, atrasada dos políticos, né, e associada à igreja também, que fica omissa nessa parte de ciúme. Dom Zacarias dizia a mim, olha, Francisco Ivaldo, eu não vou botar para andar a questão do processo de canonização do Padre Rolim, porque eu sou parente. No lugar de ajudar, isso atrapalha no processo lá na frente. Mas depois, Dom Zacarias, veio Dom Matias, Dom José, e agora Dom Francisco, diz que não anda por quê? Nenhum é parente da Zacarias, nem primo. Falta essa força de vontade, essa visão, visão de igreja, atrapalha em que ajudam. O senhor não acha que falta por parte do povo também, esse entendimento, essa valorização por parte do povo? o senhor acha que o povo realmente valoriza a figura do Padre Rolim? O povo conhece? O povo é como alunos. O aluno conhece o quê? O que o professor fala, as autoridades. Então, as autoridades, dão as autoridades políticas, as autoridades religiosas, o que eles dão ao povo? Dão isso em escola, em formação? Você ouviu algum debate em algum 22 de agosto sobre as questões mais sérias da cidade? Vou dar só uma pergunta pragmática. Como fazer a figura do Padre Rolim gerar santo? Isso iria a igreja. Gerar para ter feito uma grande cartilha, um documentário sobre o Padre Rolim, a questão da fé, a formação sacerdotal, a vida sacerdotal dos seminários. Zero. Não tem nada. A classe política fez o quê? Do ponto que o Padre Rolim, se os políticos aqui tivessem a ideia, a inteligência dos políticos do Ceará, como os bezerros, construíram o grande monumento do Padre Rolim, estátua, tudo. Então, até a própria receita, o turismo da cidade, a economia da cidade, tudo melhoraria na possibilidade. Deus me livre. Se eu fosse prefeito de Cajazeiras, se o Museu de Padre Rolim não tivesse sido construído até hoje, uma grande estátua do Padre Rolim na Serra da Arada, e daí vem o Cristo aqui, né, aberto, é claro que você não faz, porque não faz, porque não quer, não tem vontade, não dedica. O senhor enfrentou resistência quando foi vice-prefeito, enfrentou algum tipo de resistência, tentou colocar em prática algum projeto nesse sentido e teve resistência? Não, porque, para pensar isso aqui, isso é uma questão que não é a coisa de uma pessoa, isso é a cidade, é uma discussão, tem que ter uma liderança em discutir isso, a partir de câmara de vereadores, a igreja como um todo, a sociedade como um todo, não pode ser coisa de um aventureiro, o que eu posso fazer aqui é uma crítica pertinente, irrefutável, que ninguém pode dizer que não é verdade, né, isso eu posso fazer, mas eu começar, e o que eu estou fazendo, todo mundo discuta, só não escuta quem for, moco, né, mas mesmo assim, pode até alguém facilitar a leitura. Então, essa é a realidade, então a cidade precisa resgatar isso, começar a discutir, do centenário, se discuta o debate do carnaval, três dias, dois dias, o debate na casa de fulano, de Beltrano, como fazer, que uma questão, se a cidade fosse a cidade, levasse a sério, né, essa questão, é claro que o museu do padre Rulim já estava pronto, o grande mozo Léo do padre Rulim já estava pronto, uma grande estátua do padre Rulim, na Serra da Arara, já estava construída há tempo, e não faz por quê? Não faz porque não quer, porque não tem uma autoridade política interessada para fazer, a igreja também não se envolve, fica ali ao missa, né, não faz nenhum trabalho, então esse trabalho é preciso, uma liderança, o próximo prefeito de Cadeira, devia também ter juízo, ter uma visão cultural, né, começar a discutir a cidade como um todo, não só a questão da cidade, né, abrir asas, né, todas as suas vias grandes, mas resgatar os grandes valores da cidade, até hoje ainda está ainda essa dúvida, né, sobre o que é que tem de ser feito na cidade, o papel das universidades, tudo se deve, né, ao padre Inácio Souza Rulim, aí você pergunta assim, mas a cidade de Cajazeiras não é tudo daqui, sim, porque a cidade de Cajazeiras é como uma fonte, uma fonte grande de água no meio do deserto, o povo vem de fora, os animais, as árvores vêm de longe, vêm beber, Dom Zacarias, foi bisse Cajazeiras, mas não era daqui, Zacarias é do Ceará, das pombas, Zé Linha das Pombas, enfim, quais as autoridades vêm de fora, os estudantes que vêm para essa cidade, é grande, mas o curso de medicina vai olhar como as estudantes de Cajazeiras? Uma minoria, não tem nem ninguém daqui, tudo de fora, a cidade de hoje acolhe, tem praticamente quase mil cursos superiores em Cajazeiras, presencial e à distância, então tudo isso é uma riqueza grande, essa cidade, tem de ser muito discutida, até impossível, e é até deselegante e desinteligente num tempo como esse, 22 de agosto, não tem o grande debate, sobre as grandes questões que diz respeito à educação da cidade, à história da cidade, à economia da cidade, a partir do seu grande ídolo, do seu grande, que você coloca mito hoje, mas eu diria, sua ícone, essa imagem verdadeira de um homem sábio, então o padre Rolim é um ícone e não um mito, é, é uma ícone, ou um ícone, é ícone, e não um mito, é, é a imagem verdadeira de um homem, de um santo, é padre Nárcio Sousa Rolim, e não um mito.